Elevador novo Chegando na Klein Motors Olha turma, momento de qualidade extremamente pesado, vamos ligar o pessoal para ver se dá uma força para a gente descarregar Música 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 E aí, Daniel vai comprar outro elevador, ele disse que não erguia, eu ergo e vou mostrar em vídeo Música 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 Turma, missão concluída, elevador descarregado, e logo logo deixa eu dar uma respirada, descansar, e a gente faz força pra caramba, agradecer o Dudu, o motorista de caminhão, como é que é o seu nome aí, chefe? Naudo. Naudo? Naudo. Desceu o naudo aqui, ajudou a gente a descarregar, que não foi fácil, tenho certeza que todo mundo fez uma força grande aqui, e agora vou começar a montar esse equipamento, que é o meu sonho de consumo né, o elevador é massa. Falei gente, um vermelhinho na cor que eu queria. Lindo. Obrigado, até daqui a pouco. Fala galera, agora vamos começar a montar aqui o elevador, a base tá aqui, nossa mesa da Bovenal vai fazer todo o trabalho de força pra nós aqui né, junto com o nosso guincho também aqui. A gente vai erguer essa parte, vai colocar a mesa embaixo, vai carregá-la um pouco, vai virar, vai manobrar ela, que ela tem umas rodinhas boas, com uns bons freios, e vai colocar aqui na posição, a negra que tá aqui ajudando. Ó, as torres a gente já reposicionou junto com o guincho, então a gente não tá fazendo praticamente nada de força. O que é isso cara? Acordaram o dinossauro, é, vamos botar a base aqui ó. Por que que a gente vai botar a base aqui? Conversando com o pessoal, com as pessoas, com os amigos, mecânicos, empresários aí, o pessoal é mais experiente aí nas oficinas né. O que que a gente pensou assim? Deixa eu botar o elevador aqui, o carro desmontou, tirou o motor, agarrou, tirei ele e empurrou pra frente. Ah, mas vai matar o resto. Não gente, daí o outro carro que vai trabalhar, a gente vem por aqui ó, e vai passar do lado do elevador, e vai vir por aqui assim, pode botar um lá, um aqui, um lá que vai ficar preso esperando peça, e o elevador ativo aqui na frente, né negra? É isso aí. É isso aí? Então agora eu vou passar a câmera pra negra, eu vou lá botar a base em cima da mesa, e vou trazer pra cá. Tchau. 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 Imagina você ter uma oficina mecânica Tá começando com sua oficina Você não tem um caixa estruturado Você bota um carro em cima de um elevador meio capenga Velho, ruim ali, o carro cai Prejuízo certo Você nunca mais segue na vida Ah, mas é caro um elevador novo Não é caro, é investimento Se um carro cair de cima Com certeza você vai gastar o valor de dois elevadores Verdade Aí você não morre, né? Ah, é, tem que contar que se um estiver embaixo dele, né? Que é o mais perigoso Se morrer ainda escapa da dívida O problema é se ficar aleijado Não, o problema é a esposa que fica com a dívida Não, se você vai pagar Você vai conseguir trabalhar São dois problemas aí Pronto, Jack deitou Onde tu vai largar Jack, cadê, filho? Eu vou filmar de lá Por causa da luz É isso aí, turma Vou apresentar pra vocês o Jack Esse aqui é o Jack Um dos nossos bebês E ele vai ajudar nós a trabalhar, né, Jack? Deixa ele ser Sim, ele tá só na volta Observando tudo Tu quer ajudar, né, filho? Tu quer ajudar Coisa linda Ele chegou a brindir Também Pra ver o que tá acontecendo Todo mundo tem que dar o parecer deles Bom, agora por segurança Vamos tirar o Jack Vamos tirar o Jack Dele de cima Vamos lá Falei Eu vou vir pra cá Porque daí eles saem também Vem pra cá, filho Vem Vem, filho E isso E isso Eu quero mostrar alguns detalhes pra vocês Eu já desmanchei toda a caixinha organizada que veio Mas, ó, vem todos os parafusos pra montagem Vem, inclusive, os chumbadores aqui, ó Pra gente botar no chão Pra deixar ele bem seguro, né As travas dos braços Vem as correias Vem essa folha aqui, ó Tem um esquema de ligação aqui do motor, tá? Vem esse outro adendo aqui, ó Que pede pra gente deixar a emenda da corrente pra cima Que é essa emenda aqui, ó Corrente eu já instalei aqui Vem muito bem embalada, por sinal E é essa emenda aqui, ó Tá? Deixa ela pra cima Provavelmente aí, por um caso de alguma tensão de corrente A gente precisa trocar ela pra alguma eventualidade Que eu acho muito difícil, né Eu conheço amigos meus Estão há dois, três anos trabalhando com esse elevador E até hoje Não fizeram nada A não ser limpar, né E limpar suja por causa da oficina É... Eu gostei muito bem dessa madeirinha aqui, ó Que não vai deixar a corrente vibrar Nem fazer barulho dentro do elevador aqui Que tem elevadores aí que a gente tá trabalhando E o elevador tá assim, ó A corrente batendo ali Isso é muito chato, né É... E aí é uma madeirinha Depois isso aqui vai ficar imerso dentro do óleo, né Vai ser, eu não me engano Vai quatro litros de óleo e noventa aqui dentro Então essa madeira nunca mais vai se desgastar, né Isso aqui vai ser praticamente eterno E... Aqui temos um manual de montagem, ó Manual muito completo Todo passo a passo Tudo com ilustrações que ajudam bastante Ó... É só a gente seguir o manual Que não tem erro, ó Tudo bacana Aqui, tantas figuras A ligação elétrica A rotação do motor A importância das boas conexões Como fazer a conexão de maneira correta Olha só, gente Muito bacana, ó Tem todos os riscos Como operar o seu elevador Eles pensaram em tudo Pra que a gente possa trabalhar com a maneira mais segura possível, ó Maneira correta de posicionar o carro O bacana é isso aqui Então, turma, é isso aí Eu vou agora... Preparar a corrente Começar a subir as torres E quando tiver tudo em cima A gente vai conversar um pouquinho قد... T chartalψ Cicmarians Começar a subir as ferramentas Comensão A torres Eu vou agora... Ar Dah! Agra, agra... Agra, agra... Agra, agra... Agra, agra... Agra, agra... Agra, agra... Agra, agra e agra... Vamos lá, então galera, algumas considerações aqui, ó. Agora que ele tá no alto, a gente vai posicionar as correntes lá nas engrenais aqui, ó. Atenção, não retire essa fita com a coluna deitada, por quê? Porque esse carrinho pode deslocar e sair da posição dele, tá? Outra coisa aqui, ó. Eu vou tirar isso aqui fora aqui. Ó, isso aqui vai aqui, ó. Tem um código QR aqui, né? Use a câmera do seu celular para acessar o vídeo demonstrativo. Tem as atenções aqui quanto ao chumbamento que a gente vai fazer. Aqui fala sobre a norma NR12 de segurança do trabalho, né? Que é importantíssimo fixar ele para a gente poder colocar no lugar. Somente inicia a manutenção do veículo suspenso após o travamento do sistema de acionamento, né? Qual é que é o travamento? É aqui, ó. A gente destrava ele aqui e aqui a gente trava ele. Então, mesmo acionando a alavanca aqui, não vai funcionar, tá? Temos algumas advertências aqui nessa coluna. A plaqueta do elevador dizendo qual é o modelo, tudo, né? E aqui tem um plano de manutenções, ó. Semanalmente a gente vai conferir sapatas, braços, verificar o nivelamento e alinhamento. Mensalmente a gente vai ver as correias, né? A cada três meses rolamentos, corrente. A cada doze meses daí é óleo, colunas, base, fusos, roletes, porcas. Vinte e quatro meses aqui. Então, aqui tem todo um plano de manutenção aqui preventiva do elevador. Aqui tem umas precauções, né? Que a gente pode ver aqui. Isso é muito bacana. Então agora a gente vai cortar as cintas. Vamos posicionar a corrente lá, travar. Vamos parafusar as bases, as colunas na base, né? Eu vou buscar uma broca 14 aqui para a gente fazer o chumbamento. A Brigitte aqui. Vocês conhecem a Brigitte, ó? Essa aqui é a Brigitte. Oi, Brigitte. Dá um oi pro pessoal, né? Esse aqui é a minha Brigitte. E a gente vai começar a colocar o óleo também aqui. E depois, ó. Coloque o óleo através de abertura frontal, utilizando um funil. Vai 1.6 litros de óleo e sai em 90. E aqui na base, ó, tem um outro aviso também, ó. Não contém óleo. Utilize 4 litros de óleo e sai em 90. Troque a cada 2 anos ou antes que estiver, se estiver contaminado, né? Então tem algumas recomendações aqui da E-Master. Para a gente poder fazer um bom funcionamento do equipamento. Agora é fácil, gente. Parafusar, montar o resto, botar motor, correias, capa lá em cima, tudo. E eu quero falar uma coisa para vocês aqui, ó. Vocês viram ali que eu fiz o pré-issamento de uma coluna junto com um guincho hidráulico. E depois eu subi manualmente sozinho para cima. Não façam isso, tá? Não façam isso. E eu já montei o outro elevador antigo sozinho. E depois eu senti um pouco as costas. E essa vez aqui, esse elevador é muito mais pesado. Eu senti bastante as costas. Então vocês podem se machucar. Foi uma imprudência minha. E não façam isso em casa, tá? Pronto, turma. O elevador já todo no esquema aqui. O nosso casinha. Daqui a pouco a gente vai botar ele aqui. Vamos começar a chumbá-lo, né? Ó, aqui tem um lugarzinho bem ali. Tem um lugarzinho lá. Um em cada cor. Tem quatro chumbadores. Aqui ele dá um diâmetro de mais ou menos 13,5mm. Eu comprei uma broca 14mm. Para dar tudo certo. Então eu vou furar os quatro cantos. Botar os chumbadores. E a hora que eu estiver com eles mais ou menos no lugar. A gente volta aí a conversar. É isso aí, galera. Pronto. Serviço finalizado, ó. Agora é só limpar, né? O chumbador já está no lugar. Já apertei ele. Já ficou bem, bem firme mesmo. Agora a gente não tem mais risco, ó. Também. E ali. Os quatro chumbadores no lugar. Pronto. Agora a gente só trabalhar com o elevador. O elevador já está funcionando. Deixa eu mostrar aqui vocês. Olha lá. Show. Ele tem um sistema de auto nivelamento. Se esquecer alguma coisa embaixo. Ele vai ir. Ele não vai travar. Ele não vai dar problema. Esse é um ponto muito positivo da E-Master, né? Tá aí. Mais um elevador funcionando. Vamos conversar um pouquinho mais aqui. E é isso aí, galera. Se vocês gostaram desse vídeo. Chegando a novo equipamento aí na oficina, né? Espero que tenha agradado vocês. Eu estou muito feliz por ter comprado um elevador novo. Precisava mesmo. Era uma coisa de urgência mesmo. Segurança. Optei pela E-Master. Eu conheci o pessoal na Automec. A gente veio conversando desde lá. A gente conseguiu uma boa negociação. Então, vamos. Vamos botar um elevador novo aí na oficina, né? Segurança é tudo. Imagina. Eu estou aqui embaixo do elevador 90% do meu dia. E se um carro cai, prejuízo para o cliente. Ou se eu me machuco, fico inapto a trabalhar. Ou até posso vir a óbito, né? Então, o investimento em um elevador novo, de qualidade, é totalmente justificável. Então, se você é novo por aqui, se inscreve no canal. Deixe os seus vídeos nos comentários. Deixe o likezinho aqui embaixo. Na descrição desse vídeo, nós temos o nosso endereço, e-mail, link do MercadoLivre. Até o próximo vídeo, galera. Fui. Eu estou gripado ainda. E-mail, link do MercadoLivre.